Olá atletas, bem vindos ao nosso treino de sexta-feira. Como é habitual, o nosso treino de sexta-feira é um Partner World e este tem que ser mesmo um Partner World. Ou seja, o nosso desafio para vocês hoje é o seguinte, desafiem alguém a treinar com vocês via online. Ou seja, não é para fazerem o treino juntos, é para treinarem juntos, mas sim online. Ou seja, desafiem alguém via Instagram, tipo Story, por exemplo, eu, Tiago Caetano, desafio o atleta X a fazer este treino comigo. Marquem a hora, utilizem a aplicação Zoom para se verem um ao outro e façam o treino juntos. O nosso aquecimento vão ser 4 rondas de 4 pikes cruzados, 4 froggies unilaterais e 20 segundos de skipping. Então, o nosso Partner World vai ser um desafio brutal. 100 rondas de 2 burpees over, já vamos explicar como é que vai ser. 4 agachamentos, 4 flexões de levantar as mãos do chão, mais 2 burpees novamente. Isto vai ser feito assim de forma. Eu faço uma ronda, descanso, enquanto o meu colega faz a ronda dele. Ao todo, tem que ser 100 rondas. Ou seja, 50 a cada um. O time cap deste trabalho, se a vossa transmissão for feita pelo Zoom, tem que obrigatoriamente ter um tempo limite de 40 minutos. Ok? Recapitulando, eu faço uma ronda completa, descanso, enquanto o meu colega faz a ronda dele. Ao todo, 100 rondas, 50 a cada um. O exemplo de uma ronda será o seguinte. A ideia é ser bem intenso, por isso é que nós fazemos uma ronda e descansamos. Fazemos uma ronda e descansamos. 50 rondas a cada um, 100 os dois. Desafiem um colega e treinem juntos via online. Divirtam-se!